Do Piauí tem o quinto pior índice de abastecimento de água dentro dos estados do nordeste do Brasil. É o que revela o novo levantamento divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado. Vamos acompanhar agora na reportagem de Emanuel Pereira. O desperdício de água em um trecho da avenida Pedro Freitas, zona sul de Teresina, reflete uma situação contraditória. Enquanto parte da via pública está encharcada, cerca de 25% do povo nordestino não possui acesso ao abastecimento de água. Outro fato curioso é que o desperdício ocorre bem perto do Tribunal de Contas do Piauí, órgão responsável por elaborar um diagnóstico sobre a distribuição desse recurso. Segundo o levantamento do TCE, somente 78% dos piauienses possuem o privilégio de abrir a torneira e ter acesso ao abastecimento de água, o que representa o quinto pior índice da região nordeste. A gente quer ter uma compreensão, um diagnóstico de como está o sistema de abastecimento de água no estado do Piauí. Para que a gente possa entender as dificuldades, os desafios, como é que está a cobertura desse serviço, já que nós temos metas de universalização para o serviço de abastecimento de 99% de índice de cobertura. Ou seja, a expectativa até 2033, o Piauí deveria alcançar esse índice. O abastecimento no Piauí está abaixo da média nacional, que é de 84%. No Nordeste, os estados que registram os piores índices são o Maranhão, com 56%, Ceará, com 60%, Alagoas, 74% e a Paraíba, com 76%. O levantamento também aponta que somente os municípios de Parnaíba, Oeiras, Floriano e Campo Maior registram 100% de acesso à água. No fim da lista estão as cidades de Cocal, com 34%, e Miguel Alves, com 36%. A disparidade é ainda maior quando comparadas às zonas urbana e rural do Piauí, que possuem respectivamente os índices de 93% e 47% de abastecimento. Esse é um cenário, um retrato de um desafio que perpassa por todo o Brasil. Se você for olhar, o índice de cobertura de abastecimento d'água em áreas rurais para o Brasil é de 30%, 31%. E o Piauí figura até numa situação um pouquinho melhor, com esses 47%. Então você precisa de políticas públicas muito efetivas, pontuais, para enfrentar esse problema. Esse diagnóstico deve servir como parâmetro para a elaboração de políticas públicas com o objetivo de universalizar o abastecimento de água. O cumprimento das diretrizes nacionais para o saneamento básico, instituído pela Lei Federal nº 11.445, de 2007, também é essencial. Especialmente se levar em conta que apenas 81 das 224 cidades piauienses têm políticas municipais de saneamento. O primeiro passo de um município com relação à oferta do serviço de saneamento como um todo é ele instituir uma política de saneamento e, na sequência, construir os seus planos de saneamento. Então a gente trouxe essas questões para o nosso levantamento porque a gente queria entender se esse pontapé inicial estava sendo dado. Então nos causa muita preocupação termos municípios que ainda não tem política, que ainda não tem plano. Quer dizer que aquele passo inicial ainda não foi dado. A gente está acompanhando o processo de concessão iniciativa privada da Agespisa. Recentemente nós mostramos aqui no bancada Piauí um levantamento feito por uma auditoria que mostra que apenas 18% da população piauiense tem acesso ao saneamento básico. Esse último assunto que foi tratado na reportagem é um índice baixíssimo, é um desafio, mas que tem que ser encarado com muita coragem. Agora falando sobre abastecimento de água, aqui em Teresina que foi, né? Essa pesquisa se debruçou, essa pesquisa do Tribunal de Contas se debruçou. Em Teresina o índice de abastecimento chega a 95%. É um índice muito bom, né? Se a gente considerar a nossa capital e o todo, tem cidades aí que a gente mostrou na reportagem tem só 36% de índice de abastecimento de água, mas o desperdício ainda é muito grande. Sabe-se, né? Que é até natural que haja uma perda durante essa produção de água. Esse desperdício já foi de 64% há mais ou menos sete anos. Um deslevantamento feito este ano mostrou que o desperdício de água em Teresina está a 31%, ainda é muito, né? É muito. Aí tem que trocar o cano que vai até as casas, toda aquela canalização, às vezes há uma perda ali. A gente sabe que também tem ali nas ruas, quando rompe um cano, o índice é alto e há uma meta para chegar até 25%, reduzir essas perdas até 25%. O fato é que também é dinheiro que vai pelo ralo o nosso e essa água que podia chegar até as famílias.